Oferecimento, Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Fala meu povo, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso São News. Fiquem bem à vontade aí, agora que chegou a hora de saber de todas as novidades. É hora de ficar por dentro das principais notícias que envolvem a nossa capital do sertão e não apenas a capital do sertão, mas também a nossa macro região, né? O nosso 23, 24 municípios que tem por aqui. Então convido você para se sentar, se acomodar por aí, no conforto da sua casa, no trabalho, no campo, onde quer que você esteja. Porque o jornal mais completo do sertão da Paraíba está chegando aqui na tela da TV Sol. A partir de agora você vai ficar bem informado com um apanhado do que de principal aconteceu durante as últimas 24 horas até agora. Vamos falar sobre denúncia, relato, apelo, prestação de serviço, realidade. Tudo que você imaginar a gente vai conferir aqui no seu São News. E já sabe que a hora certa de se atualizar é essa. Mas antes deixa eu te convidar a seguir as nossas plataformas digitais que estão à sua inteira disposição. YouTube, Facebook e Instagram. Nosso canal no YouTube está bombando. Já somos mais de 157 mil inscritos. Nosso canal direto com a população está na tua tela. Para que você possa passar um pouco da sua realidade para a gente.